Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui nesse sabadão, aí sim, chega deixando aquele seu like, que é super importante para o nosso canal. Comenta aqui também o que você está achando dessa movimentação de mercado do Vasco e principalmente o que esperar da Série B, 38 finais, exatamente, o Vasco terá pela frente. Compartilhe o nosso material, gratidão, mais de 70 mil e 400 amigos, muito obrigado pelo carinho. Vou rodar a vinheta e já volto falando de Carlos de Pena, atacante uruguaio que está chegando ao Vasco da Gama. Próxima atração, você vai conhecer detalhes dessa negociação. Quem mais além dele vai chegar até o início do Campeonato Brasileiro? Lembra que o vice-presidente geral, o segundo vice-presidente Roberto Duque Estrada, falou no Fanático Cash que viriam reforços no plural? Então, tudo isso e muito mais depois da vinheta que eu vou rodar agora e você não sai daí, porque você vai deixar o like e não vai se arrepender. Já estou de volta. Aí sim, papai! Falei que era super rápido, já estou de volta e mostrando aqui para você, Santo Sapato, satisfação a cada passo. A empresa brasileira ligada em você, torcedor vascaína, exatamente. Você pode acessar o site santossapato.com.br e comprar qualquer um desses modelos. Estou mostrando aqui modelos que eu tenho na minha coleção, que eu uso no meu dia a dia e indico para você. santossapato.com.br, satisfação a cada passo. Bom, torcedor, vocês lembram que na última quarta-feira nós recebemos o Roberto Duque Estrada, segundo vice-presidente geral do Vasco. Aliás, parênteses, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, 7h30 da noite, eu vou receber o goleiro Tiago Rodrigues, será o nosso convidado no Fanático Cash para falar muito desse início de temporada, da chegada dele ao Vasco, da percepção do que vem pela frente, da dificuldade que vai ser jogar a Série B, tudo isso e muito mais a partir da 7h30 da noite da próxima quarta-feira. E durante o nosso Fanático Cash, o Roberto Duque Estrada deu detalhes de que o Vasco está realmente no mercado, não quis trazer nomes, diz até que ele se afasta um pouco do futebol e tal, que não é a praia dele, tem um comitê e tal, mas que o Vasco iria anunciar em breve alguns reforços. Pois bem, o Twitter do jornalista César Luiz Merlo, que eu estou lendo aqui, da TYC Sports, abre aspas para o Twitter dele, Carlos de Penha viajará na segunda ao Brasil para incorporar-se ao Vasco da Gama. Na terça-feira fará revisão médica e firmará até junho, sim, com opção de compra. E se a guerra persistir na Ucrânia, ele pode até ficar até dezembro, né? Que é dar-se hasta a dezembro. Então, torcedor, a notícia vem do jornalista César Luiz Merlo, exatamente. E ele deu essa informação que você viu aí. Bom, fiz um contato com o pessoal do Vasco, com algumas fontes ligadas ao Vasco. E nesse momento, acabo de receber, estou gravando um vídeo aqui, gravando esse vídeo com vocês, e o Carlos do Brasil acaba de me responder, que é, ainda não fechou, mas está fechando. Então, a caminho do Vasco, claro, porque qual é a questão envolvendo o Vasco? Deixa eu até agradecer ele aqui, passar aqui um WhatsApp agradecendo ele. Muito obrigado. Respondi. E por que eu estou dizendo, interpretando, porque ainda não fechou? Porque depende do exame médico, claro. E ele vai firmar um contrato até junho. Por que até junho? Vamos lá passar os números do Carlos de Pena, que tem 23 jogos nessa temporada, 16 como titular, 2 gols, 4 assistências, criou 18 chances durante a temporada, bolas recuperadas, desarmes e tal. Mas o que eu quero trazer com vocês? Ele atua, ele atua na Ucrânia, tá? Deixa eu até pegar aqui uma outra informação que é importante para mostrar para vocês também. Ele joga na Ucrânia. E o que acontece envolvendo essa negociação? Como a gente está vendo que o futebol ucraniano está passando por essa situação, o país está passando por essa guerra, lamentavelmente, então ele e outros jogadores estão liberados para negociar contratos com outros clubes até o meio do ano. Há um entendimento da FIFA e uma expectativa muito grande de que a guerra pare o quanto antes para que o país volte, se restabelece e esses jogadores possam voltar a atuar. Então, o que acontece em relação a ele? Ele firmará um contrato até o meio do ano, mas se a situação ficar, como a gente está vendo lá, e a reconstrução do país demorar demais, o Carlos de Pena vai precisar realmente seguir o caminho dele. E o caminho dele ficaria até dezembro no Vasco. Aí um detalhe, que é um detalhe importantíssimo. Ele pertence ao Dinamo de Kiev, porém, ele tem contrato com o Vasco, ou melhor, com o Dinamo até dezembro e depois fica livre. Trinta anos. E aí, se ele ficar até dezembro e for bem, ele pode renovar com o Vasco. Então a notícia é essa, torcedor. Carlos de Pena, atacante uruguaio de trinta anos, vai assinar com o Vasco até junho. Ele chega segunda-feira e na terça já assina o contrato, se for aprovado nos exames médicos. Até junho. Foi bem. A situação na Ucrânia está complicadíssima. Ele não volta ao Dinamo de Kiev. Fica no Brasil, estende até dezembro. E quando acabar o vínculo, se a FIFA entender que esse contrato foi apenas suspenso e não tem que ser renovado automaticamente pelo tempo que ficou suspenso, ele estará livre no mercado e aí, agradando, pode ficar para a Série A. Esse é o primeiro dos quatro reforços que o Vasco pretende anunciar até a sequência. Como assim, Azevedo? Vamos lá. O Vasco que na busca é um meia, o Vasco que na busca é mais um zagueiro e o Vasco que na busca é um lateral esquerdo. Essas são as posições que o Vasco está de olho para o início da Série B. Grandes jogadores, Azevedo? Não. Nesse momento, não, porque não há recursos. Parte do empréstimo dos R$ 70 milhões, esse dinheiro, parte dele será utilizada com o aval, com a quiescência da 777 Partners. Agora atenção, torcedor, muita atenção. Uma vez aprovada a SAF como um todo, acabou o processo, foi aprovado e vem aí o aporte violento. Aí em julho, naquela segunda janela, 18 de julho, a 15 de agosto, aí o Vasco vai buscar pelo menos três grandes nomes. Aí você, torcedor, esquece. Pode já sonhar com um grande time para seguir a Série B, segundo turno, fantástico. E aí, irmão, esquece a Série A ano que vem? Aí vai ser timaço, vai ser Série Vasco. Mas não é agora não, torcedor, não caia nessa historinha de agora não. Agora não tem Série Vasco nenhum, agora tem um time mais forte, mais encorpado, com um jogador rodado como esse de 30 anos. Confesso que não vi jogar, não vou analisar tecnicamente. Mas é um jogador que já está fora do país dele, de origem, Uruguai, há algum tempo. Tem rodagem, não é possível que não vai dar certo no futebol brasileiro e que não será um grande reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então anota aí, torcedor. Carlos de Pena, exatamente. É o mais novo reforço do Vasco. Está chegando na próxima segunda-feira. Faz os exames médios na terça, uma vez aprovado, assina o contrato até junho. Se a guerra não cessar ou demorar a voltar ao futebol, ele pode estender até dezembro. E aí em dezembro, teoricamente, fica sem contrato com o Dinamo de Kiev. Fica no Vasco. Curtiu? Então manda o seu like, comenta e compartilha, porque aqui é tudo nosso. Grande abraço. Até amanhã com novos vídeos. Tamo junto, galera. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto